Melhorando a conscientização das pessoas e também, havendo a fiscalização, há também o cuidado mais regrado a respeito do cuidado no trânsito. O número de mortes também foi menor. Em 2022, 58 pessoas morreram, enquanto no ano passado foram 52. O uso de dispositivos de segurança, utilizar o cinto de segurança, as crianças na cadeirinha, então a gente observa que os pais têm tido mais cuidado. Isso, consequentemente, acaba diminuindo também a gravidade dos acidentes. Mesmo com a redução no número de mortos, feridos e também de acidentes, as autoridades de trânsito seguem preocupadas. Isso porque muitas imprudências se repetem diariamente no trânsito de Cascavel. As principais delas ainda seguem sendo embriaguez ao volante, a desatenção e o excesso de velocidade. A gente precisa do apoio da população para isso. Não adianta a entidade pública fazer todo o trabalho, mas se a pessoa que está segurando o volante não tiver consciência de que, no momento em que a desatenção, a imprudência toma conta ali, ela se torna também uma arma, de nada adianta o esforço feito pelas entidades públicas. É preciso a conscientização dos motoristas. E dos casos de acidentes, os que mais preocupam são aqueles envolvendo pessoas embriagadas, porque normalmente eles são mais graves e muitas vezes com morte. Nesses dias de festas, o que mais se viu foi o motorista bebendo e saindo alcoolizado. Mas muitos são flagrados aí, muitos não são flagrados aí, e os que são podem até parar na cadeia. O período de festas é marcado por confraternizações. E para evitar a combinação bebida e volante, que pode ser fatal, as forças de segurança intensificam as fiscalizações nessa época. Só no mês de dezembro, em operações dentro da cidade, a Transitar prendeu em flagrante 112 motoristas por dirigir sob o efeito de álcool. O intuito das operações e das rondas ostensivas é exatamente esse. Tirar de circulação as pessoas que cometem esse tipo de atitude no trânsito, embragueza ao volante, manobras perigosas. No balanço da Polícia Rodoviária Estadual, do dia 31 de dezembro a 1º de janeiro, foram 16 infrações. 9 por apresentar quantidade significativa de álcool no organismo e 5 por recusa do teste de bafômetro. De acordo com a PRF, a embragueza ao volante está entre as principais causas de acidente. Essa e outras infrações que arriscam a segurança nas estradas são o foco principal da polícia durante os períodos de maior movimentação. A embragueza ao volante está entre as causas de acidentes nas rodovias federais. Por isso, a Polícia Rodoviária tem focado nessa operação fim de ano o combate a esse tipo de atitude. Além da embragueza, a PRF também está focando a fiscalização nas ultrapassagens indevidas, no excesso de velocidade e na falta de uso de alguns equipamentos, como a cadeirinha para as crianças e também o cinto de circulância. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob influência de álcool é uma infração gravíssima. O artigo 165 prevê multa de R$ 2.934, além da suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Além disso, existem medidas administrativas, como o recolhimento da CNH e do veículo. Se o motorista reincidir na mesma infração, ele tem a CNH caçada, perde o direito de dirigir por dois anos e a multa é de R$ 5.870. O que muitos motoristas fazem quando não tem 100% de certeza sobre a quantidade de álcool no organismo, ou se ele já foi eliminado, é recusar o teste do bafômetro. A recusa se encaixa no direito de não produzir provas contra si mesmo, garantido pela Constituição Federal. No entanto, independentemente do resultado do teste de alcoolemia, ou de o teste ter sido recusado pelo condutor, se houver sinais evidentes de embriaguez, como odor de álcool no hálito, dificuldade de equilíbrio e fala alterada, o condutor também poderá ser autuado e enquadrado no mesmo artigo. Se ele não quiser soprar, ele vai responder administrativamente somente. Por quê? Porque ele vai levar a multa de 10 vezes a gravísca, em torno de R$ 2.914, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e vai correr uma suspensão no futuro. Se ele soprar e der 0,4 miligramas de álcool no sangue, ele vai ser encaminhado para a delegacia para o flagrante. Se der abaixo disso, as consequências são as mesmas da recusa. Ainda de acordo com a polícia, em casos mais graves, o motorista pode ser enquadrado criminalmente. Nesse caso, além das penalidades administrativas, ele poderá ser preso em flagrante, por um período que varia de seis meses a três anos, dependendo das circunstâncias. É uma fiança que vai ser arbitrada pelo delegado, conforme a situação financeira do condutor. Toda essa fiança, que pode gerar em torno de R$ 1.500 a R$ 3.000, pagando a fiança, ele vai ser solto. Caso ele não pague a fiança, ele continuará preso até cumprir essa determinação do delegado. A intensificação da fiscalização tem trazido resultados positivos. Segundo dados da Transitar, o número de mortes causadas por acidentes diminui na mesma proporção que aumenta o número das infrações registradas. Vem aumentando o número de não-habilitados, o número de embriagados, devido ao aumento na fiscalização. Mas o que interessa mesmo é o número de óbitos que vem diminuindo. Tanto a parceria de educação, engenharia e fiscalização, o ano passado foram 21 óbitos, e esse ano estamos com 16 até o momento, e esse é o intuito, diminuir ano a ano. E para que esses números possam continuar caindo, é preciso que cada um de nós tenhamos a responsabilidade de seguir o que a legislação prevê. Se é proibido beber e dirigir, não faça isso, porque você não está colocando só a sua vida em risco. Você está colocando a vida de outras pessoas também que estão transitando pelas rodovias. E aí...